Se você é fã de cinema e costuma ver filmes aos montes, essa lista é pra você. Ou talvez você não veja tantos assim, mas tem esperança de ficar rico esse ano e poder ver todos, né? Essa lista também é pra você. Hoje, filmes que você não pode perder em 2018. E se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal. Nós temos curiosidades, tudo o que você precisa saber, análise de trailers e muito mais. Proud Mary, uma assassina profissional que trabalha para o crime organizado em um trabalho, acaba deixando um garoto órfão e precisa lidar com isso. O filme não tem data de estreia ainda no Brasil e vai estrear em janeiro, nos Estados Unidos. O trailer fez transparecer que o orçamento é relativamente baixo, mas, pessoalmente, parece ter estilo. E se a história for interessante, pode se tornar um ótimo filme de ação. Afinal, a Taraji P. Hanson já é uma boa adição ao elenco. Operação Red Sparrow O serviço de inteligência russo possui um programa que ensina seus jovens agentes a usarem seus corpos para manipular e obter informações. Uma agente em sua primeira missão precisa expor um agente da CIA, mas se apaixona por ele e considera se tornar uma agente dupla. O filme tem a Jennifer Lawrence e o tom do trailer parece ser bem pesado, mas de certa forma interessante. A história vem de um livro de mesmo nome, escrito por Jason Matthews. Cloverfield Partícula Deus Produzido pelo J.J. Abrams, o filme ganhou o novo título Cloverfield e a Partícula Deus. O terceiro filme de monstros e terror Cloverfield promete, para quem é fã dessa franquia. Os acontecimentos giram em torno de uma estação espacial americana, que, depois de um acidente, descobre que a Terra simplesmente desapareceu. As coisas ficam mais estranhas quando eles percebem o rastro de outra estação espacial nas proximidades. O filme ainda nem tem trailer, mas deve estrear em março. Aniquilação Baseado na trilogia Comando Sul, uma obra de sci-fi escrita pelo Jeff Vandermeer e que ganhou o Nebula Ward de melhor romance de sci-fi em 2014, quatro mulheres, uma bióloga, uma antropóloga e uma psicóloga, e mais uma topógrafa, são enviadas em uma missão até um lugar misterioso conhecido como Ores-X. A área está abandonada e separada do resto do mundo. O grupo delas é a 12ª expedição. Todas as outras tiveram casos estranhos de desaparecimentos, suicídios, câncer e até traumas psicológicos. O elenco conta com Oscar Isaac, Jennifer Jason Leigh, a Gina Rodrigues, Tessa Thompson e a Natalie Portman. O roteiro e a direção ficam por conta do Alex Garland, roteirista de Extermínio e Dread, e que também comandou o sucesso de Ex Machina, ficção científica que ele roteirizou e dirigiu. Detona Ralph 2 Uma das animações mais esperadas de 2018, terá o retorno da Vanellope e mostrará o Ralph viajando na internet. Rich Moore, o diretor, confirmou que a história se passará nos dias atuais. Além disso, todas as princesas da Disney podem se reunir no filme. Detona Ralph fez mais de 471 milhões em bilheteria. O filme chega aos cinemas em março de 2018. Uma dobra no tempo A Disney tá apostando bastante nessa produção, então fiquem de olho. O filme é dirigido pela Ava Duvernay, que conta com nomes como Reese Witherspoon, Oprah Winfrey e Chris Pine. O filme é baseado no livro, escrito pela Madeleine L'Engle, que conta a história da família Murray, cujo pai, que agora é interpretado pelo Chris Pine, pesquisava a possibilidade de viajar no tempo quando desapareceu. Assim, Meg, interpretada pela Storm Reed, e seu amigo Calvin e o irmão Charles precisam viajar para todos os pontos do tempo e do espaço para que Meg resgate seu pai. O filme deve estrear em março também. Jogador número 1 Jogador número 1 conta a história do jovem Wade Watts, que escapa de sua vida sem graça ao jogar na Oasis. Quando o excêntrico milionário criador do game morre, ele deixa sua enorme fortuna como recompensa de uma elaborada caça ao tesouro. O Wade entra na disputa contra jogadores do mundo inteiro e logo descobre que precisará enfrentar vilões corporativos e outros competidores sem escrúpulos que farão de tudo, tanto na Oasis como no mundo real, para encontrar o tesouro primeiro. O filme tem todas as camadas, cores, efeitos, sentimentos e tudo o que você pode lembrar da década de 80. Além disso, ele é uma adaptação do romance do Ernest Cline. No elenco, nós temos o Ty Sheridan, Olivia Cooke e o Ben Maddison, que será o vilão, o executivo de uma empresa de internet. O filme estreia em março. The Nun. Pensou que a gente ia esquecer de um filme de terror da lista? The Nun é mais um derivado da invocação do mal. Ele vai mostrar a história da freira do capeta do longo original antes dela se tornar uma ameaça a Lorraine. A Thaisa Farmiga foi confirmada no papel principal. E segundo o site Deadline, a atriz e irmã mais nova da Vera estrelará o longa, ao lado do Damien Beaker, de Alien Covenant e The Hateful Eight. Venom. O Venom surgiu nos quadrinhos pela primeira vez na edição 252 de The Amazing Spider-Man. Ele é um dos vilões mais adorados do Aranha e é famoso pelo uniforme preto e por ficar invisível ao sentido Aranha do Peter. No cinema, o Toffer Gray se interpretou o vilão Venom no Homem-Aranha 3, de 2007. Em 2018, agora terá seu próprio filme e parece que vai quebrar alguns dos paradigmas sobre o filme de herói. No caso, é um filme de um vilão. Ou anti-herói. O que a gente sabe até agora é que o Tom Hardy e o Riz Ahmed estão no elenco, com o Tom vivendo o protagonista. Esse derivado não faz parte da parceria com a Marvel e é dirigido pelo Ruben Fleischer. A estreia está marcada para outubro, MI6, Missão Impossível 6. Mesmo com o Tom Cruise tendo fraturado dois ossos do tornozelo nas gravações de MI6, levando até a produção do filme a dar uma pausa nas filmagens, o longa ainda vai estrear em 2018. Inicialmente foi marcado para julho e agora a nova data aponta para o final do ano. O que a gente sabe até o momento sobre a trama é que o Ethan terá que enfrentar a ameaça do antagonista, interpretado pelo Henry Cavill e seu grande vilão, o Bigode. A franquia fará 20 anos em 2018 e é um dos mais bem-sucedidos do gênero de Hollywood. Então anota aí que eu anoto aqui que deve ser um grande filme de ação. Hellboy As apostas para esse filme são altas por aqui. O longa é baseado no arco da HQ do Hellboy, Rise of the Bloody Queen. A rainha de sangue é Nímio, a maior de todas as bruxas britânicas, e que viveu na era arturiana e era amante do Merlin, meu Deus. Ela usou essa afeição para aprender os truques do mago e depois aprisioná-lo. Sem o Merlin, porém, a Nímio enlouqueceu. E sua loucura era tamanha que todas as outras bruxas julgaram melhor matá-la, esquartejá-la e espalhar os seus pedaços pela terra. O David Harbour fará o papel principal e o Ian McShane será o Professor Brum. Também teremos a Milha Jovovich como a vilã. O Del Toro fez e dirigiu os dois filmes do Hellboy que foram para o cinema. O Minola, o autor do Garoto do Inferno, nunca disse publicamente, mas achava os filmes do Del Toro bobos e infantis. Agora a coisa toda será voltada para o público adulto. Neil Marshall de Game of Thrones, Constantini Westworld é o diretor. E o lançamento está marcado para janeiro de 2019, mas pode chegar por aqui um pouquinho mais cedo. Mary Poppins, o Retorno. O filme vai se passar em Londres na década de 30, abalada pela Grande Depressão. A Mary Poppins desce dos céus novamente para ajudar Michael e Jane, agora adultos, que passam por uma série de problemas. O filme conta com o personagem Jack interpretado pelo Lin-Manuel Miranda, um mago que cuida das luzes da cidade. A Mary e Jack usam habilidades mágicas para ajudar a família e redescobrir a alegria perdida de suas vidas. O filme também terá novos personagens, como a excêntrica prima da Poppins, a Topsy, interpretada pela Mary Striep. Os Incríveis. Depois de 13 anos de espera pela sequência de Os Incríveis, finalmente, o filme volta ao cinema. O longa vai focar na Senhora Incrível e mostrar toda a sua força e poder enquanto o Senhor Incrível fica em casa tentando sobreviver ao bebê Jack, que vai dar muito trabalho. A nova base dos Incríveis foi revelada e é muito parecida com a casa do Tony Stark em Homem de Ferro. A grande maioria do elenco ainda retorna, inclusive o Samuel L. Jackson e, é claro, a grande e suprema Edna Moda. Pantera Negra. A expectativa para o filme é gigante. O elenco composto por incríveis atores negros dessa e de outra geração, com papéis principais e muita coragem e precisão do diretor. O filme vem com um figurino impecável, carisma e recheado de ação. Tudo para se tornar um grande filme da Marvel. Pantera Negra terá papel fundamental ao fazer a fonte entre os últimos filmes da Marvel e o aguardado Vingadores Guerra Infinita. Pacific Rim Uprising. Mesmo passando alguns anos depois do filme original, o filme não é uma sequência imediata e é dirigido pelo Steven DeKnight, de Demolidor e Espartacus. Mas o filme ainda tem bastante influência do Del Toro, que retorna como produtor. O protagonista agora será o filho nerd do Stacker Pentecost, personagem do Idris Elba no filme anterior, chamado de Jacob, interpretado pelo John Boyega. Além disso, no elenco nós temos o Byrne Gorman, Hinko Kikuchi, Charlie Day e Scott Eastwood. Com novos e atualizados Jaegers, a trama até agora vai mostrar como o mundo ficou depois do fim dos Kaijus, o levantar das empresas e de novos... Ai, monstros. Tom Raider. Tom Raider e Lara Croft estão prestes a voltar aos cinemas em um reboot que promede dar novo fôlego à icônica franquia de videogames nos cinemas. Alicia Vikander irá apresentar uma Lara Croft mais jovem em busca do pai, que ninguém sabe se tá vivo ou morto. Só resta saber se o ritmo será mais desenfreado, como nos dois filmes anteriores, estreados pela Angelina Jolie, ou se adotará o tom sombrio que os dois últimos jogos apresentaram. X-Men. Os Novos Mutantes. Os Novos Mutantes estão com uma nova linha de gêneros de filmes de heróis na Fox. E o tema é terror, com personagens sem uniformes ou super vilões. O que a gente sabe até o momento é que, presos em uma instalação secreta, cinco novos mutantes devem lutar contra o perigo de seus poderes e os pecados de seu passado. O diretor Josh Boone falou sobre o filme que contará com a Amy Taylor-Joy, de Fragmentado, como Magia, e a Maisie Williams, de Game of Thrones, como Lupina. Ele disse que terá um ar mais surreal e impressionista, algo que a franquia X-Men nunca tinha visto antes. Classificando novos mutantes como Stephen King encontra John Hughes. Han Solo. Depois da saída do Phil Lord e Chris Miller da direção do filme, por causa de supostas divergências criativas, o Ron Howard assumiu o comando. O longa chegaria aos cinemas em 25 de maio, mas pode ser adiado, viu? O elenco conta com nomes como Alden and Henry Rich, Donald Glover, Woody Harrison, Emilia Clarke e Tendi Newton. Muito se espera da história de Star Wars Han Solo, pois finalmente poderemos ver as origens não só do canalha mais legal da galáxia, mas também de outros personagens que orbitam em volta dele, como Chewbacca, Lando Calrissian e alguns rumores recentes indicam também o Jabba the Hutt no filme. Mas também dizem que está dando tudo errado na produção. Então, que medo. Deadpool 2. Esse filme tem poucas chances de dar errado. Meu Deus do céu, muito poucas chances. É a única certeza que eu tenho na vida nesse momento. E a gente fez essa lista só pra colocar ela aqui. O sucesso do primeiro filme deu uma licença pra Fox abrir mais um mundo e ser ainda mais provocativa. Na sequência do Deadpool, Ryan Reynolds retorna ao papel principal, Azaz Beatt será a nova Dominó e o Josh Brolin será o Cable. O Deadpool 2 tem roteiro do Drew Goldard, de Perdido em Marte, Cloverfield e Demolidor da Netflix. Predador. O filme Predador de 1987 foi um marco para filmes de ação. Tudo nesse é fantástico. E vocês, com certeza, conhecem toda a história. O problema é que as sequências foram ficando cada vez piores. A Fox temem apostar que agora a coisa vai dar certo. Todos estamos apostando que sim, Diana Fox. Os primeiros relatos sobre a nova produção do Predador dizem que o filme será um enorme reboot da franquia e do personagem. Mas segundo o diretor Shane Black, o filme ainda terá elementos de portas abertas do universo dos filmes anteriores. Eu tô sentindo o cheiro de franquia e isso é uma péssima coisa. Porque hoje em dia tudo tem que ser começado como se fosse uma grande franquia e aí não conta uma história fechada e fica aberto e... nada amarrado e não presta. O alienígena caçador e colecionador de crânios está voltando para as telonas, só que em vez de uma floresta tropical, a coisa toda vai acontecer em um subúrbio, onde mora um garotinho e seu pai no centro da ação. O leco conta com o boy Haldbrook de Logan, Olivia Munn de X-Men Apocalipse e Jacob Tremblay de O Quarto de Jack. A estreia está prevista para agosto de 2018. Jurassic World, o reino está ameaçado. Nossa, o quinto longa da franquia terá o retorno do Chris Pratt de Guardiões da Galáxia, a Bryce Dallas Howard e seu sato alto. E traz de volta o Jeff Goldblum como Ian Malcolm, personagem visto nos primeiros filmes. As filmagens do filme já terminaram, já saiu um trailer e o trailer mostra que vai ser um grande blockbuster. O que não indica que vai ser um bom filme ou um bom Jurassic Park, mas um bom caça-níqueis. Mas é bacana. Jungle Book, que agora vai se chamar Mowgli. Esse pode ser um dos melhores filmes do ano. Tem pouca gente falando dele ou quando vai sair ou whatever. Wendy Serkis será o diretor e prometeu que Jungle Book será mais obscuro do que Mowgli, o menino lobo do outro estúdio. com locações reais, fotografia live action e atores interpretando os animais ao invés de apenas dublar. Assim como a animação original e a versão de 2016 produzida pela Disney, Jungle Book será baseado em O Livro da Selva, obra magna do diretor Rudyard Kipling, publicado em 1894. O elenco desse filme conta com Christian Bale como Bagheera, o Benedict Cumberbatch será o Cher Can, a Cate Blanchett será a Ká, o Tom Hollander o Tabaki e a Naomi Harris será a Nisha. O Serkis, é claro, será o Baloo. O elenco lá de action conta com o ator mirim ainda Rohan Chand como Mowgli e Freyter Pinto como Messua. Esse deve ser um daqueles grandes filmes feitos com captura de movimento já que tem Wendy Serkis e ele será o diretor. Ah, e esse não tem nada a ver com o filme da Disney, o Jungle Book. X-Men A Fênix Negra A saga da Fênix Negra é considerada uma das maiores histórias do grupo do Xavier nos quadrinhos. X-Men no confronto final chegou a beber na fonte desse arco, mas muitos fãs ficaram insatisfeitos com o resultado. Magneto deve ter um papel importante na história com seus acólitos que são agora um grupo de mutantes extremistas. De verdade, a Jessica Chastain por enquanto é a principal adição ao elenco. Ela será a Princesa Milandra do Império Xiar que quer o fim da Força Fênix. No elenco nós temos a Sophie Turner, o Ty Sheridan, Alexandra Chip e Cole de Smith-McPhee. Por ser uma saga base para qualquer fã de quadrinhos e cultura pop, esse pode ser uma grande surpresa. Para melhor ou para pior, né? Animais Fantásticos 2 O segundo filme do Harry Potter ou quer dizer, da saga do Newt Scamander. Os acontecimentos se passarão agora em Paris. Grindelwald consegue fugir de sua prisão e começa a reunir seguidores para sua causa de acabar com todos os não mágicos. O filme conta com o jovem Albus Dumbledore. A aventura reúne o Newt com Tina, Queen e Jacob, mas sua missão também testará suas lealdades conforme enfrentam novos perigos em um mundo bruxo cada vez mais perigoso e dividido. Entre novidades do elenco estão Colin Turner como Teseus Scamander, irmão mais velho do Newt. A Zoe Gravitz será Little Strange, o personagem que apareceu apenas como fotografia em movimento durante o primeiro filme. O Ezra Miller interpretou Credence e vai voltar de maneira misteriosa. E quem será o jovem Dumbledore? É ninguém menos do que o Jude Law. Aquaman Até o momento, esse é o único filme da DC realmente confirmado para 2018. A trama, até onde sabemos, será voltada para um Arthur que vive entre a superfície e Atlantis, mestiço e com problemas de aceitação mesmo sendo o melhor dos dois mundos. Sofre por não saber lidar com seus poderes, precisando ser um homem e um peixão e aprendendo a ser um rei. Além disso, o Jason Momoa está no papel principal e o elenco conta com a Amber Heard como Mera, William Dafoe como Vuko e Nicole Kidman como Rainha Atlana. O vilão será o Arraia Negra e o filme é dirigido por ninguém menos do que o rei do terror, o James Wan, Bumblebee. O primeiro spin-off da franquia Transformers vai mostrar a origem do Bee, ainda quando ele era apenas um fusquinha amarelo. O filme se passará nos anos 70, então preparem-se para diversas referências da própria origem dos Transformers em nosso planeta e um filme voltado para o público mais novo. No elenco, nós temos a Hayley Steinfeld no papel principal ao lado do Bumblebee. O filme deve estrear em dezembro. Homem-Formiga e a Vespa As filmagens do filme começaram em junho e até já acabaram. O que a gente sabe oficialmente é que veremos a Evangeline Lilly assumindo o manto da Vespa e isso indica a presença dela em Vingadores Guerra Infinita, por exemplo. O filme trará também a Michelle Pfeiffer como a Janet Van Dyne, a Vespa original. Nós teremos também o Lawrence Fishburne como o Dr. Bill Foster, o Golias. Outro nome importante nesse elenco é o Alton Goggins. Nós não temos muitos detalhes sobre a trama, mas o filme terá de volta o Paul Rudd, a George Greer, o Michael Douglas e o Michael Payne. Vingadores Guerra Infinita O grande acontecimento de 2018 no cinema é um grande desafio de filme e que vai realmente posicionar o Thanos e suas intenções para não ficar aquela coisa besta de super vilão que quer destruir o universo. Esse filme deve provavelmente focar em amarrar as pontas reunindo subgrupos de heróis para evitar que o Thanos obtenha todas as joias do infinito. De qualquer forma, com isso, a Marvel chega ao seu ápice com a união de todos os super-heróis e vai realizar o que só ela conseguiu até agora, criar um grande universo compartilhado com dezenas de filmes e personagens no espaço de apenas 10 anos. Vingadores Guerra Infinita pode acabar se tornando a última participação também de alguns dos personagens mais importantes da Marvel até o momento. Então, de qualquer maneira, vai ser muito interessante ver como que tudo isso vai ficar. Principalmente depois daqueles teasers que saíram e não era para ter saído para no, mas saiu e todo mundo ficou louco. Vamos esperar que essa é uma grande, grande promessa para o cinema em 2018. O filme agora contará com os jovos... Oh, meu Deus. O filme agora contará com os jovens... O filme agora contará com o no... Oh... Tchau, tchau, tchau.